As Vezes Sonho Uma Canção Trai Minha Emoção Uma Canção Que Fala De Viver E Conta Histórias De Você Me Faz Recordar O Bom Tempo Em Que Vivemos As Noites De Paixão E O Brilho Das Estrelas Só Me Traz Inspiração E Eu Creio Na Canção E Com Você No Meu Coração Eu Volto A Ver Estrelas A Brilhar E O Nosso Amor Recomeçar Mas Eu Sonho Enquanto E O Amor Que Eu Vivi Só Vai Voltar Na Imaginação E Nas Estrelas A Brilhar Velha E Nas Estrelas A Brilhar E eu creio na canção E com você no meu coração Eu volto a ver estrelas a brilhar E o nosso amor recomeçar Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só um fogo que se apagou A ver assim, nosso espelho se quebrou É hora de se guardar Um segredo no coração Se chove lá vai Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Não fala nada Não quebra o encanto desse momento Eu te amo, Dinah Quando ouço o teu silêncio Escuta o meu coração Bater apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva ir embora Se chove lá fora E aí